Fala pessoal, André Canso de volta para mais um vídeo de mercado financeiro. Esses dias atrás eu recebi um comentário no canal de uma pessoa pedindo para eu voltar a fazer vídeos sobre mercado financeiro. Eu até me senti lisonjeado porque o comentário era que minha explicação era boa e eu fui ver o perfil e está inscrito em boa parte dos canais grandes de mercado financeiro. Esse vídeo que eu vou trazer hoje é um pouco diferente e só para seguir um pouco a linha do que a gente finalizou essa semana, se você não viu, eu fiz uma playlist de educação financeira com vários passos para a gente poder organizar as contas, desde a parte técnica até a parte comportamental. E aí seguindo essa parte de comportamental e principalmente esses dois vídeos aqui, de errar é preciso e aceite as perdas, Eu estava olhando no canal e eu encontrei esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu gravei para um colega em 10 de fevereiro de 2021 com operacional de índice. E aí eu quero que vocês prestem atenção, eu iria pegar o original do vídeo e eu resolvi rodar o vídeo até direto aqui do próprio canal para que vocês possam ver que isso aqui já estava publicado, teve 6 visualizações só, porque isso aqui está como não listado, então é um vídeo que eu fiz privado só para mostrar para um amigo de mercado. Mas eu quero trazer para vocês, dentro dessa questão comportamental, dentro dessa questão de aceitar erro, aceitar perda, que às vezes a gente vê esses vídeos na internet só com positivo, então já começando aqui vocês podem ver que o vídeo está com valor positivo, e a gente não sabe da história inteira. Então eu quero trazer para vocês aqui, eu coloquei no título do vídeo, não faça isso no day trade, porque é um ponto importantíssimo para você que às vezes está olhando muita gente em volta só no positivo, está vendo só a parte boa da operação, e às vezes acontecem algumas coisas que não vem à tona. Então eu até evito de trazer determinadas coisas, porque muita gente vai atrás de resultado, de coisa positiva, mas eu acho importante trazer essas informações, então eu vou dar um play no vídeo aqui. Em resumo, eu até dei uma olhada no áudio original, eu coloquei no silencioso aqui para fazer algumas observações. Essa operação que vocês estão vendo, eu estou posicionado, deixa eu aumentar a tela aqui, eu estou posicionado com 3 contratos no mini índice, hoje até a margem do mini índice, ela subiu um pouquinho, na época acho que estava com 25, 30 reais, deixa eu voltar aqui, acho que não ficou legal, dá para a gente ver aqui, deixa eu só ver se eu estou cobrindo aqui, aqui tem um volume at price, eu vou trazer meu rosto para cá, em cima desse pedaço aqui, acho que atrapalha menos. Então eu comecei essa operação comprado acima dos 119 mil, então se vocês deram uma olhada agora, está sendo feita a negociação com fluxo comprador, no 118,550, 118,500, ele está variando nessa região do 550 até próximo aos 600, se eu não me engano, porque isso é uma operação de um ano atrás, ele chegou a passar dos 600, pelo que eu notei aqui, nessa operação, a VOAP estava mais ou menos nos 118,760, então estava um pouco acima, e eu comecei comprado acima dos 119, e eu fui trabalhando a posição com médio contra, até um ponto que eu estava com um positivo com 3 contratos. Então o primeiro ponto que eu quero que vocês prestem atenção é justamente essa questão de trabalhar médio contra. Dá para você fazer um operacional trabalhando médio contra? Dá. Eu já fiz bons financeiros trabalhando médio contra, só que existe um risco, que era o risco que inclusive estava nesse dia, eu não me recordo se esse dia eu fechei no positivo ou negativo, mas o que eu quero colocar para vocês é que eu trabalhei a posição, então dentro da margem que eu tinha, eu conseguia ir trabalhar um contrato, dois contratos, até uma mão até pequena, perto do que eu já abri nesse tipo de operacional, e eu estou ali ganhando meus quase 200 reais com 3 contratos. Antes dessa operação, eu tive uma operação negativa, se eu não me engano, em ações, e aí é o que eu quero colocar para vocês de ponto de atenção, tanto aquele vídeo que fala de aceitar os erros, quanto aceitar as perdas. Qual que é o risco quando você tem uma operação? Olha só, ele quase pega a minha saída parcial, e aí eu quero pontuar algumas coisas aqui com relação ao operacional, principalmente de fluxo. O índice tem um fluxo um pouco mais sujo, um pouco mais rápido também, então fica mais difícil de você acompanhar os players, sabendo quem está formando, mas estava bem nítido nesse dia, que você tinha um ponto ali de resistência entre o 550 e o 600, e é interessante que o 600 é um número cheio, que geralmente costuma dar uma segurada. Eu notei pelo fluxo que estava com uma absorção com o lote escondido no 585, e eu inclusive menciono no áudio original que eu trabalhei a operação, chega perto desse número, e eu já tinha a percepção de que se não rompesse, e aí um registro para vocês que buscam trade de rompimento, a maioria dos rompimentos, eles são falsos. Então, vamos olhar os sinais. Eu tenho aqui o bola, que a gente fala, que é o 600, que já é um ponto que tende a segurar a operação. Eu percebi uma absorção no 585, a minha VWAP, mais ou menos no dia, estava no 118, 760, ou seja, eu tinha uma possibilidade de pegar um retorno da VWAP, sim, mas ela já estava um pouco acima, e então eu estava trabalhando abaixo da VWAP, numa região que está segurando. Então, pelo que vocês estão vendo aqui, a operação me deu saída no 580, no 590, no 585, diversas vezes. Ela vai na continuidade dessa operação, acho que ela até tem essa exaustão, e o movimento vendedor vem, o fluxo vendedor aparece maior. Então, eu quero que vocês analisem esses itens, porque são importantes, e quando a gente faz uma determinada operação, e às vezes até tem um prejuízo anterior, e muitas vezes você fica com aquele sentimento de não aceitar a perda anterior e fica tentando recuperar. Então, é uma operação que está me dando um financeiro legal, eu poderia até encerrar a operação aqui, ou então, em último caso, eu vi que está segurando aqui, acima do 500, eu boto um stop, como se diz no popular, cercando o frango, aqui abaixo do 500 ou no 500, porque se a operação voltar, eu não entrego esse financeiro de volta. Então, é importante que vocês acompanhem, analisem, quando vocês estiverem em uma operação do mercado financeiro, para perceber, em um momento como esse aqui, se a operação já não virou torcedora, se você já não está no achismo, porque está nítido que a operação não vai para frente. Então, você está com uma mão de três contratos, já zero a um aqui, zero a dois, mantém um, só para continuar a operação, para fazer um parcial, ou então, dependendo da sua relação de risco-ganho, talvez é a hora de sair da operação. Então, por que eu resolvi colocar esse vídeo aqui? Esse vídeo, inclusive, entrou, mais uma vez, ele entrou como não listado, foi só uma, eu compartilhei essa operação com um amigo de mercado, algumas informações que a gente vinha trocando, e muito desse comportamento, que a gente fala que o mercado, ele não é só técnica, se você olhar a técnica aqui, estava claro pela técnica, que já estava na hora de tomar uma decisão, e aí você entra na operação, baixou do 500, se eu tivesse colocado meu stop aqui, eu já tinha colocado o dinheiro no bolso, e se ele voltou, poxa, eu entro de novo, eu retomo meu lote, e continuo na operação. Mas o risco que eu tenho, numa situação dessa aqui, que o movimento do comprador, ele está forte, mas não consegue passar, você tem que pensar o seguinte, por que não está passando? Não está passando, porque tem vendedor, tem player com interesse, de segurar o mercado, e aí você vai lutar contra o mercado? Você acha que o seu lote de mini, vai conseguir movimentar o mercado? E nem nessa situação, porque aqui, eu estou com três contratos, mas eu estou parado, eu estou passivo no mercado, eu não estou movimentando o mercado, eu não estou participando, eu estou simplesmente, me omitindo, de tomar uma determinada decisão. Então, eu resolvi compartilhar com vocês esse vídeo, porque muitas vezes, eu até mesmo fiz alguns vídeos no canal sobre a teoria, e as pessoas esquecem que na teoria, às vezes, você lê o fluxo, você se propõe a fazer determinada atividade, mas na hora que entra, vamos dizer, se eu pegar aqui, a operação anterior, eu até tenho uma operação aqui, de 100 contratos, que eu devo ter girado para caramba, e essa operação fechou com, ah não, essa aqui é a operação de ações, ela é uma operação de ações, que deu um negativo, e isso já trabalha o psicológico, um pouco para trás. Então, quando vocês forem entrar, numa operação, principalmente fazendo day trade, ou fazendo scalping, analisa qual é a sua estratégia, analisa o que você está proposto a fazer, se você perder aquela operação, se eu tivesse saído aqui no 500, talvez eu estivesse pensando, pô, continua a subir, mas, continua a subir, ele está com força realmente para subir, para quem já operou índice, sabe que, se ele estivesse realmente com força para subir, ele tinha subido, esse tempo que ele ficou aqui, cozinhando o galo, e não rompeu, já era o suficiente, para ele ter rompido e passado. Então, eu resolvi trazer para vocês, esse vídeo, que inicialmente era um vídeo privado, dentro do canal, para fazer alguns desses comentários, dentro dessa questão de operacional, no mercado financeiro, para que vocês também se preparem, não somente com as informações, se vocês derem uma olhada aqui, a gente em alguns momentos, até começa a agarrar em coisas, que não tem costume de usar, então, no meu operacional de índice, eu até uso um pouco de gráfico, deixa eu colocar para rodar aqui, mas, aqui, esse indicador de ponto de decisão, é um indicador que eu não costumava usar, e aí você começa a misturar as coisas, colocar coisas que você não está acostumado, colocar indicador que você não tem o costume de usar, ficar na esperança de que aconteça alguma coisa, que nem aqui, bateu 585, podia ter saído aqui várias vezes, me deu, o mercado me sinalizou, encerra a posição, então, eu resolvi trazer isso para vocês, quem não assistiu, eu convido novamente a assistir a playlist, essa playlist de educação financeira que eu coloquei, e esse vídeo que eu estou trazendo hoje, ele tem muito a ver com esses dois aqui, é preciso errar, mas você precisa aprender com as perdas, então, eu estou trazendo essa informação para vocês, o mercado financeiro, ele não é só técnica, ele não é só tape reading, ele não é só análise de fluxo, não é só análise técnica, jogar a moeda para cima, o que você quiser, se você usar a técnica, beleza, mas você não colocar o seu gerenciamento de risco, para operar certinho, se você não controlar o seu dia, para saber se você está em um dia bom para operar, se você não aceitar as perdas que você teve, e ficar tentando recuperar, inevitavelmente, você vai ter um dia, que você vem performando vários dias com positivo, e você vai acabar entregando, todo esse positivo, às vezes em uma posição, que você acaba aumentando a mão, a B3 até fez um favor para a gente, aumentou a margem necessária, isso dá até um pouco mais de limitação, para operar, eu acho até necessário que isso aconteça, principalmente para quem está entrando novo no mercado, mas é um ponto de reflexão para vocês aí, compartilhando esse operacional, não se iludam com operacionais que aparecem no YouTube, só com positivo, esse positivo aqui não quer dizer nada, já tive positivo maior, menor, negativo, absurdamente maior que isso aqui, mas muita coisa não aparece, então, eu acho que seria interessante, que vocês começassem, a se preparar um pouco mais, e lembrando, para quem se propuser, a operar, tape reading, fazer a operação de scalping, é uma operação, como se fosse uma fórmula 1 do mercado financeiro, então, saiba que você está operando, contra players grandes, que não estão preocupados, se você está aqui, indeciso, se você vai tomar a sua decisão, então, mais esse vídeo para vocês, eu espero que contribua de alguma forma, com a informação, é uma informação real de mercado, que muitas vezes a gente só vê a parte positiva, e se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma sugestão de vídeos novos, deixa aí no comentário do vídeo, coloca aí a sugestão, a observação, a dúvida, tanto com relação a situações como essa, como outras que talvez vocês tenham, e eu estou à disposição aí, para contribuir com a experiência que eu tenho, entre ganhos e perdas, diria que mais perdas do que ganhos, mas a gente aprende bastante, e tem muita coisa para compartilhar, tá bom? Abração pessoal, se você não é inscrito, inscreve no canal, marca o sininho de notificação, que assim que sair novos vídeos, você vai ser avisado pelo YouTube, abraço!